A visita do Papa Francisco à cidade. A celebração de Ramos marca o início da Semana Santa, considerada a data mais importante para a Igreja Católica. É a entrada de Jesus a Jerusalém, quando é recebido por milhares de fiéis. Faz 18 anos que eu venho aqui, né? Sou muito devoto à Nossa Senhora Aparecida, e vim aqui me agradecer a ela de muita fé, né? Estou muito gratificada de estar aqui na casa da mãe, assistindo à Santa Missa, a Missa de Ramo. Eu agradeço muito. O Santuário Nacional ficou lotado na missa deste domingo. Pelo menos 15 mil fiéis acompanharam a celebração pela expectativa de uma notícia trazida pelo arcebispo de Aparecida. O novo papo é uma pessoa iluminada, de muita sabedoria, de muita simplicidade, então ele vai falar muita coisa boa para nós, ele vai ensinar muita coisa. Eu estou muito feliz com o nosso novo papa, que a nossa paróquia é São Francisco de Assis, e ele, a gente já viu que ele é muito humilde, com certeza, ele é cheio do Espírito Santo também. Esta é a primeira missa, presidida por Tom Raimundo Damasceno, após passar um mês em Roma, onde participou da eleição para a escolha de um novo chefe da Igreja Católica. Dois papas em menos de cinco anos no Brasil. Em 2007, Bento XVI esteve em Aparecida para a inauguração da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano. Apesar da presidente Dilma Rousseff ter confirmado a vinda de Francisco ao país, Tom Raimundo Damasceno Assis preferiu manter a expectativa e usou o momento de falar aos fiéis para ressaltar a humildade do novo papa. Dom Raimundo fez o convite pessoalmente a Francisco durante o trajeto à Capela Sistina, mas disse que aguarda uma confirmação oficial do novo papa à Aparecida. Essa visita pode ser feita ou antes ou depois da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em julho no Rio de Janeiro. Apesar de frustrar os fiéis, muitos acreditam na vinda dele à Basílica. Eu tenho muita fé, olha, nem imagino o tanto de fé que eu tenho que levar e vir aqui para nós. Um pequeno e demais, eu peço a Deus, nossa, Francisco, que não é ele para aqui, ele vai lá no Rio, não vai? E se ele vier, a senhora vai vir aqui? Se Deus quiser, que eu quero vir aqui com ele, preciso ter a missa com ele, abraço a ele. O novo papa Francisco é argentino, tem 76 anos e apesar de não ser um dos nomes mais cotados pela mídia, tinha sido o segundo mais bem votado no conclave, que elegeu Bento XVI em 2005. Ele foi eleito no segundo dia de encontro dos cardeais. Dom Raimundo já o conhecia e disse que a escolha não o surpreendeu. Não me admirei muito da sua eleição. Acho que realmente foi uma escolha bem acertada, graças às orações de toda a igreja, porque o que houve de oração, digamos assim, nesse conclave, foram muitas. A gente via pela internet, pelas mensagens recebidas, as igrejas, as paróquias, todas em oração, isso no mundo inteiro. De modo que a ação do Espírito Santo foi uma ação suave, discreta, escondida, mas eficaz, eficiente. Papa Francisco já esteve na Basílica em 2007. Ele atuou como presidente da comissão que elaborou o documento de Aparecida durante a quinta conferência e que fala sobre a união das comunidades. Para Dom Raimundo, este deve ser o futuro da Igreja Católica. As mudanças são tão grandes, tão rápidas, como dizia o Papa Bento XVI, que ninguém conduz a igreja sozinho. Precisa de colaboradores, contar com colaboradores. E esses estão aí na igreja, inclusive os leigos também. Eu falo da igreja, estou falando de todo mundo, né? Toda igreja, cristãos, batizados, ministros ordenados, não ordenados, religiosos, religiosas. Então, acho que terá uma, certamente, alguma marca própria dele. E cada um trazem a sua marca, da sua educação, da sua formação, da sua cultura. Apesar de não ser oficial a visita do Papa à Aparecida, Dom Raimundo ressaltou que a cidade está mais preparada para receber um novo pontífice. Estamos preparados muito mais, sem dúvida nenhuma. Mas toda visita do Papa traz sempre algum melhoramento para a cidade. Costuma-se dizer popularmente que o melhor prefeito das cidades é o Papa quando visita aquela cidade. Então, é claro que a Aparecida já deu um grande passo com a vinda do Papa Bento XVI. Nós também, na nossa arquidiocese, o próprio santuário. Hoje, já temos condições estruturais para acolher melhor ainda os peregrinos e também os nossos visitantes. Pois é, para a Igreja Católica é a época de Semana Santa, fim da quaresma. E uma das principais datas lembradas também pela Igreja. É hora também da compra do peixe. Por isso, a Vigilância Sanitária dos Municípios orienta os consumidores. Para o consumidor que pretende comprar e armazenar peixes, uma das dicas é ver se o produto está fresco. A carne tem que estar firme, sem cheiro desagradável. As escamas devem estar bem presas, a pele, as guelras vermelhas e úmidas, a calda firme e os olhos brilhantes. Outra dica da Vigilância é sobre o local onde o peixe está armazenado. O correto é que fique em um balcão frigorífico ou, no caso de feiras livres, o produto deve ter gelo em quantidade suficiente para mantê-lo refrigerado. Já as postas devem ser cortadas na hora da compra. Mas se já estiverem fatiadas, observe então se a carne está firme. E se o consumidor optar pelo bacalhau, observe também alguns sinais específicos que podem indicar se o peixe está ou não bom para o consumo. Um exemplo são manchas vermelhas, que significam que está contaminado por bactérias. Bom, em São José, a Vigilância Epidemiológica, ela indica, aliás, a Vigilância Sanitária, indica um telefone para o consumidor que reparar alguma irregularidade na hora da compra. O telefone é o 156. E agora a gente vai saber as condições das estradas na manhã desta segunda-feira. Bom, a gente lembra que chove um pouco hoje aqui em todo o trecho do vale. O motorista, então, deve reduzir a velocidade, há problemas. Bom, aí há a rodovia Carvalho Pinto, próximo ao acesso à rodovia dos Tamoios. O motorista não tem problemas aí e essa situação se repete nas demais estradas da região, as estradas estaduais. Por falar em estrada estadual, se você vai utilizar a Tamoios hoje, A interdição a partir da 1h30 até as 13h30, geralmente começa do meio-dia às duas, né? Hoje é da 1h30 às 13h30. Isso também entre os quilômetros 47,5 aos 57,5. Na rodovia Presidente Dutra, sinal verde para o motorista, mas como eu lembro, né? Pista escorregadia por conta de um pouquinho de garoa que cai neste momento. Motorista que vai para São Paulo, segundona de rodízio para carros e caminhões, placas finais 1 e 2. Tem radares também, hoje em Jacareí e em São José. Confira. Nesta segunda-feira, a fiscalização em Jacareí está na Avenida Ilmira Martins Moreira, no Alto de Santana, na Getúlio Vargas, no Jardim Luíza, na Avenida 9 de Julho, no Centro e também na Rua Padre Eugênio. Em São José, a radar na Rua José de Campos, Zona Sul, na Avenida Tancredo Neves e Rua Ceci, Zona Leste e na Avenida Florestan Fernandes, região central. E a gente vai novamente para um rápido intervalo, mas na volta tem a agenda de empregos, tem dicas de empregos entre as cidades da região e também notícias do esporte. É já já que a gente está de volta. Bom dia, 7h49. E aí Obrigado.